Olá, a gente fala ao vivo direto da BR-262, mais precisamente da entrada do bairro Alfaçu, onde cedeu parte do barranco com as chuvas fortes da última noite. E a gente vai conversar agora com a prefeita de Manhoaçu, Imaculada Dutra. Imaculada, uma noite de muitos estragos, muito trabalho também. Fala pra gente quais são as primeiras impressões que tem nesse momento, após as chuvas terem cessado, do que aconteceu em Manhoaçu nessa noite. Olha, nos últimos três dias a gente vem sofrendo muito com as fortes chuvas que caíram nessas 48 horas. E ontem foi pior, porque atingiu a BR também, mas nós já estamos com problema em toda a cidade. A cidade toda está arrasada. Buracos, bloquetes descendo, asfalto descendo. Então, assim, as estradas rurais estão intransitáveis e, assim, nós chegamos num ponto agora que nós vamos reunir agora às 9 horas. E já liguei até para o senador, já liguei para o governo do estado, já liguei para a defesa civil estadual. E vou decretar estado de calamidade pública, porque nós não temos pessoal para poder socorrer a cidade toda da forma que está. Então, nós precisamos de ajuda nesse momento. Nós aguentamos até agora, com o decreto de emergência, desde quando começou as chuvas. Só que os nossos funcionários, eles já estão exaustos, porque eles estão desentupindo bueiro, tirando barro, tampando alguns buracos, entendeu, que são de emergência. E a situação é gravíssima. Agora, o que a gente tem que ter agora, nesse momento, é muita fé em Deus, paciência, sabedoria. Por quê? Não é só Mãe Uaçu. O estado inteiro está arrasado. Então, a gente viu ontem à noite a situação também de Muriaé. Então, assim, não somos nós. Não é Mãe Uaçu. É o estado inteiro que está dessa forma. Então, nós temos que ter agora a perseverança e a paciência e ir consertando. Agora, nós precisamos de ajuda nesse momento. Por quê? Agora, já fora da nossa alçada, porque isso aqui é do DENIT. Então, olha bem o que que, né, como é que nós vamos fazer. Qualquer providência tomada aqui, nós precisamos de estar junto com o DENIT. Não podemos ser sozinhos. Então, nós já comunicamos o DENIT, o pessoal do DENIT está vindo para Mãe Uaçu. E agora, às 9 horas, nós vamos fazer um balanço dos últimos acontecimentos e tomar as providências necessárias, aquilo que é mais urgente. A gente tem problemas também aqui, problemas nos distritos, né, Ponte do Silva também, com bastante água. Muita. E pode preparar. Não estou alarmando, mas tudo indica que nós vamos ter enchente aí. Porque o rio está enchendo muito e as chuvas não vão parar. A previsão é de mais chuvas. Se começar a chover nas cabeceiras, o rio vai encher. Infelizmente, a situação que já é grave pode agravar mais. Agora, a população ribeirinha fique atenta porque a situação é complicada. Isso pode acontecer. Muito obrigado, prefeita. A gente segue com mais informações a qualquer momento. Com imagens de Fernando Oliveira, repórter João Vitor Nunes.